Aqui eu trago para vocês um outro artigo que ele faz uma comparação muito interessante. Esse artigo é um artigo publicado em 2015 e ele traz a correlação entre a quantidade de fibras e a diferença entre essas fibras em fisiculturistas, em atletas de potência e em sujeitos sedentários, controles. Esse artigo foi publicado, ele foi produzido por um conjunto de laboratórios e universidades internacionais onde reuniu o Reino Unido, a Dinamarca, a Alemanha, a Lituânia, a Eslovênia e assim por diante. O que eles fizeram nesse trabalho? Eles pegaram 12 fisiculturistas, 6 atletas de força e 14 sedentários. Eles fizeram análise de força muscular, 1RM, e também por dinamômetro isocinético. Fizeram coleta de fibra muscular através de biópsia muscular. E também fizeram análise da área da secção transversa através de ultrassom, através de imagem. Então vamos dar uma olhada. O que eles encontraram no primeiro momento? A área de secção transversa nos controles era menor, ou seja, nos sedentários era menor do que quando comparado aos fisiculturistas. E que quando comparado aos atletas de força. Então os fisiculturistas mostravam haver diferença entre as tipagens de fibra e a área de secção transversa quando comparados aos sujeitos de controle e também com os atletas de potência. Isso é óbvio. Os sujeitos fisiculturistas, eles têm mais volume muscular. Perfeito. Quando se faz a comparação do pico de potência, o pico de potência em watts, a coisa fica interessante. Os atletas de potência apresentam mais potência quando comparado aos atletas fisiculturistas e os controles também. Mas vejam que não é uma diferença tão gritante. Quando se faz a análise do pico específico de força, olha que legal. Os sedentários apresentam mais força no pico específico do que os fisiculturistas e do que alguns detalhes dos atletas de potência. Interessante. Quando nós vamos ver a força em newtons, micro newtons, a gente vai olhar aqui os controles, nós vamos olhar também os bodybuildings, os fisiculturistas e os atletas de potência. Mostrando haver diferença significativa entre controles e fisiculturistas e atletas de potência com os controles. Não havendo diferença significativa entre fisiculturistas e levantadores de peso. Força por centímetro de músculo. Aí fica um pouquinho diferente. Os controles têm mais força por centímetro quadrado de músculo do que os fisiculturistas. E os atletas de potência têm também mais força por centímetro quadrado de músculo do que fisiculturistas. O que isso mostra? Mostra que os fisiculturistas têm um grande volume muscular, mas este volume muscular não explica força muscular de maneira precisa. Ele não tem uma correlação positiva entre volume e força produzida. Resumindo, ele tem muito músculo, mas cada centímetro quadrado desse músculo produz menos força do que sedentários e do que atletas de potência. Fazendo esse resumo, então, para que a gente possa entender fisiculturistas e sedentários, o fisiculturista tem mais hipertrofia, maior seção transversa, o sedentário tem menor, o braço é mais fininho. A força absoluta do fisiculturista é maior, a força absoluta do sedentário é menor. A força relativa, ou seja, a área de seção transversa, dividida pela força absoluta, no fisiculturista é menor do que quando comparada à força relativa do sedentário. Ou seja, cada centímetro de músculo do sedentário levanta mais peso, mais força, faz mais força, do que cada centímetro quadrado do fisiculturista. Então, o fisiculturista tem volume muscular, mas no comparativo de relativização, ele é mais fraco, ele levanta menos peso do que o sedentário. Isso é bem interessante e vem a agregar o nosso artigo anterior, mostrando que a hipertrofia não é um fator de correlação positiva com a força de maneira linear. Claro que nós vamos ter de maneira absoluta mais força se temos um braço mais hipertrofiado, mas quando essa força é dividida pelos centímetros quadrados, isso desaparece e o sedentário acaba sendo relativamente mais forte do que o hipertrofiado. Este outro artigo, ele vem para fechar esse nosso módulo de introdução. Este artigo também é um artigo recente publicado em agosto de 2015 e ele mostra a relação de força muscular e hipertrofia com o consumo de suplemento à base de proteína em sujeitos que eram sedentários e passaram a fazer treinamento de força. Vamos dar uma olhada. Então o objetivo do estudo foi examinar o efeito de quatro semanas de treinamento de musculação usando suplementação proteica e analisar a força muscular e as mudanças morfológicas, a hipertrofia, dos homens sedentários. Quantos sujeitos eram? 18 sujeitos, com idade média de 22 anos, índice de massa corporal eutrófico, um pouquinho acima ali, 0,1 de acima da zona de eutrofia, que foram divididos, que foram randomizados, sorteados, aleatoriamente em dois grupos. O grupo treinamento de força mais proteína e o treinamento de força mais placebo. O que era o grupo de força e proteína? Eram nove sujeitos que consumiam 17 gramas de whey protein, mais soro do leite, 3 gramas, mais leucina, 2 gramas. O que o outro grupo fazia? O mesmo treinamento de força, mas consumia, em vez de proteína, placebo. Vamos aos resultados. Então, eles fizeram análise de URM de leg press, de extensão de pernas, força isométrica de joelho noisocinético, fizeram morfologia muscular por ecografia, espessura de ecografia, analisaram a área transversa desses músculos, ângulo de penação do reto femoral dominante, do vasto lateral dominante, antes e após o treinamento, essas quatro semanas. Os participantes realizavam, então, exercícios de leg press, de extensão de perna, que eram três séries que variavam de oito a dez repetições, com 80% da URM, 80% da carga máxima, e realizavam esse treinamento em dias alternados, três vezes por semana, durante quatro semanas. Foi aplicada a estatística conveniente, a estatística apropriada para este estudo. Aqui mostra exatamente essas questões, essas mudanças na força dinâmica, na isometria, na força isométrica, e na força específica de cada sujeito, de cada grupo, proteína e placebo. Notem que houve diferença significativa na mudança de força de URM, no leg press, na extensão, na extensão específica, na força específica de perna, e tudo em ambos os grupos. Houve aumento de força em ambos os grupos, tanto os que fizeram consumo de proteína, quanto o grupo que fez o consumo de placebo. Quando nós vamos ver aqui o resultado das mudanças morfológicas, nós vamos identificar que ambos os grupos também mudaram significativamente a área de secção transversa. Então vejam aqui, a área de secção transversa, proteína, teve aumento? Teve, teve aumento. O pessoal que fez uso do placebo, teve aumento? Teve aumento também significativo no pós. A espessura do músculo em centímetros? Teve aumento? Teve no de proteína? Teve aumento. Olha aqui o asterisco. Teve aumento no placebo? Teve também aumento. Ângulo de pernação? Não mudou em ambos os grupos. A área de secção transversa do vasto lateral? Aqui a gente estava falando do reto femoral. Vasto lateral. Teve diferença significativa na proteína? O grupo que consumiu proteína? Sim, teve. De 26,8 para 30,9. No que consumiu placebo? Teve? Sim, teve. 27,5, 31,8. A espessura do músculo? Teve diferença? Sim, em ambos os grupos. Ângulo de pernação? Não houve nenhum dos grupos. O que isso significa? Este gráfico que eu estou mostrando para vocês, que também não está no artigo, mas permite analisar que houve diferença, houve diferença, vejam bem, em ambos os grupos que consumiram proteína, está aqui, grupo proteína, e do grupo que não consumiu proteína. Vejam a diferença entre o delta de variação, do grupo que consumiu proteína, e o delta de variação que não consumiu, que em vez de proteína ele consumia maltodextrina, carboidratos. Que interessante, né? Então, parece que usar proteína nas primeiras semanas de treinamento, de maneira mais específica, ela não faz diferença no processo hipertrófico. Por quê? Porque as 12 primeiras semanas a força muscular aumenta por motivo neural. Existe hipertrofia? Sim. Muito grande? Não. Então, talvez a estratégia de planejamento alimentar, unida à estratégia de treinamento físico, ela precise conversar de maneira mais íntima, aonde talvez as 12, 10, 12 semanas iniciais de um treinamento, esse sujeito que está com o objetivo de hipertrofia, ele não precise mudar drasticamente o seu consumo de proteína. Talvez um ajuste alimentar em uma dieta tradicional seja mais adequado para o processo hipertrófico, que vai acontecer de maneira muito mais proeminente, muito mais significativa do ponto de vista macroscópico, a partir da décima, décima primeira, décima segunda semana. Então, talvez nesse momento, a atenção para uma dieta com talvez um pouco mais de proteína seja interessante. Mas antes disso, os estudos têm mostrado, e não são estudos velhos, são estudos recentes, publicados em ótimas revistas, os estudos têm mostrado que é colocar dinheiro fora. Talvez não seja importante fazer esse tipo de situação. Então, pensar o treinamento para a hipertrofia e pensar a dieta, a alimentação para a hipertrofia, é muito importante que nós tenhamos estas informações. Então, com base na ciência, nós podemos concluir que, embora exista uma tentativa de associar o desenvolvimento da força muscular com o aumento da área de seção transversa muscular, a hipertrofia, os resultados da literatura indicam que essa hipótese não é verdadeira, uma vez que os ganhos iniciais de força podem ser superiores à hipertrofia. E depois dessa fase, a hipertrofia pode ser superior aos ganhos de força. Então, a hipertrofia acontece desde o primeiro dia de treinamento, mas se torna aparente e significativa depois de 8 a 12 semanas de exposição ao treino. Músculos mais desenvolvidos produzem menos força relativa. Ou seja, para atletas de esportes divididos por categoria de massa corporal, o melhor é ter força sem aumentar a massa corporal. Lembra da luta contra a lei da física, a segunda lei de Newton, né? E aumentar o consumo de proteína nas refeições ou suplementar nas primeiras semanas de treinamento não se mostra importante para potencializar a hipertrofia de sujeitos sedentários que querem desenvolver massa muscular. Entendido isso? Então, terminamos o nosso primeiro módulo com o fechamento do consciência, com informação de alta qualidade e vamos tomar um cafezinho para dar uma descansada. Espero que tenham feito as anotações. Assistam quantas vezes vocês acharem necessário esse vídeo. Anotem tudo o que tem e depois eu marco um dia para a gente conversar um pouco mais a respeito disso e tirar as dúvidas, tá ok? Muito obrigado e falamos logo logo no módulo 2. Abraço!